Olha, com alegria chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé para levarmos a Palavra de Deus até você, onde você estiver. Que a Palavra de Deus traga esperança e graça ao seu coração. Porque Jesus Cristo, Ele é incomparável em todas as coisas. Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala assim, Jesus foi ungido, destacado, e esta é a sua marca messiânica de autoridade e de poder. A Palavra Cristo quer dizer ungido. Este é o nome que vem do grego, Christos, significa exatamente isto, ungido. Que por sua vez, a Palavra quer dizer aquele que tem também a capacidade de ungir. Este verbo se refere a cerimônia em que antigamente se conferia poder e dignidade das pessoas para unção de funções específicas. No Antigo Testamento, três ofícios eram realizados, ou as pessoas eram ordenadas a este ofício, através da unção, o sacerdote, o profeta e o rei. O ungido detém, pelo menos, estes três ofícios. Jesus, o Filho de Deus, Ele é tido como profeta, sacerdote e rei. Então, Jesus é rei. Ele governa com a sua mão poderosa sobre todas as coisas. É Ele quem sustenta, pelo poder da sua Palavra, todas as coisas. O mundo visível e invisível. Tudo está sob o seu comando. Os anjos, os demônios, os reis da Terra. Todos estão sob o seu poder, quer creiamos nisto ou não. Uma pessoa excepcional está sob sua autoridade e proteção. Ele é quem governa sobre todas as coisas. Ele é o rei do universo e nada foge ao seu domínio. Ele mesmo disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas, além de rei, Jesus é também profeta. Nenhum outro expressa Deus em sua Palavra, como Jesus a faz, porque Ele é a própria Palavra de Deus encarnada. Nele está toda a Palavra de Deus. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, diz Apocalipse 19, 10. Ninguém, como Jesus, fala e expressa Deus na sua essência, no seu poder. Ele é o Verbo Eterno, a Palavra de Deus, que se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. O verdadeiro profeta fala somente o que está na Palavra de Deus. Mas quem encontra Jesus, encontra a suma da profecia. Por isso, recusa os falsos profetas, pois toda a revelação de Deus se concentra na pessoa de Cristo. Falou Deus pelo Verbo, pela Palavra, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Mas Ele é também o sacerdote Cristo, o ungido, é o sacerdote, o sumo sacerdote. Este é o mediador entre Deus e o seu povo. Jesus é o único sacerdote. Na verdade, é chamado o sumo sacerdote das nossas almas. Ninguém pode, diz a Bíblia, ostentar para si este título. Jesus é o único, Ele é o ungido de Deus. Por isso que Ele é incomparável. E a minha oração é que este sacrifício de Cristo pelos nossos pecados chegue também até o seu coração, trazendo arrependimento dos pecados e fé em Cristo como seu Senhor e Salvador nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.